Olá, meu nome é Renata Pinotti, eu sou nutricionista e trabalho em Constelação Familiar e vim convidar você para o primeiro congresso de Constelação Familiar Internacional, o Constelar. Eu vou participar do congresso falando sobre essa integração da Constelação Familiar, do olhar da ciência da Constelação Familiar para a nutrição e como a nutrição permeia todas as nossas relações, ela vai muito além do alimento. Até mais!